Ela é troback, se sabe a letra já chega cantando Ela é troback, se não sabe a letra então chega dançando Ela é troback, se não quer dançar então chega pulando Ela é troback, é só chegar Ela é troback Concordo com o Nietzsche A vida sem música seria um erro Um acorde e um beat A rima sem música seria um texto Tem que ser única, orgânica, mecânica Acústica, harmonica, sinfônica Não importa, é música Mistura no som, pica-pica-rom Só pra quem tem flow, você não é ninguém Você tá gritando essa porra, mas você nem tem Então, tipo assim Se falo nessa sessão Nem precisa acelerar Porque você não tem digição Tá ligado que a ideia é sempre louca Só que a tragédia é sua própria louca Você caga com a língua e não tem Você sabe que mano, você é incompetente Raque de face, você não consegue, mano Por isso que você é inseguente Opa, que eu tô falando pra você Ele falou já de digição Seu verso é subtração Multiplico minhas ação Porque eu chego a adição Mato esse cara, mano Que agora é sempre ramela Esses caras querem me ganhar só por... Que comem a tabela Só que na verdade vamos Minha dima é lógica Eu sou um elemento da tabela periódica Eu mato aqui no período Eu sei de todo perímetro Se você disser aí Quando eu quarteiro Você sabe que é só um decrito Você é um elemento da tabela Por isso que agora não é extraordinário Pode ser elemento da tabela Porque você é seu curário Só que a rima é boa Isso que eu falo que aqui é verdade Você não entende que isso é pessoa Por isso que eu viro uma eternidade Quando eu falo que agora é inferno Eu te apresento escrito de inferno Isso agora é que eu falo Por isso que agora não gosto de intercalo Isso que é boda, que é rima, que é boa Por isso que agora não vou precisar Você entende que você tá à toa Você não vai pro céu, vou te infernizar Por isso que eu chego agora, meu mano Só que a coisa não é que não me sai Black control, black não tem control Já me trago a sorte demais Então, se liga meu mano Você só vê que agora você só passa Aqui eu não tenho flow E você não encaixa na faixa Então, você está de novo, meu mano Agora, você precisa, dá pra cuidado Mas eu vou ver o meu mano Agora eu já sei como é só, não sou, não sou parado Iniciar agora com a mão Agora você se livra, é isso Você é um chupra, porque é deus E tudo aí, tá bem tardia Então, quem já sou na faixa, faixa Sua rima não saiu Isso é asma, asma Isso tá ligado Eu te fico aqui, não proceder Já fazia em risco, você faz Nascimento, você quer parecer? Bacana é bom pra você Só que na verdade, esse cara vai ter que morrer Ele falou de inferno Seu verso inconsequente Eu rimo nas depressões do inferno na minha mente Eu vou ter que morrer Por isso que agora eu sinto talento Eu sei que eu te vi que morrer E tô contando por renascimento Fica só pra ver com isso, meu cara Diz que a rima que é infernita Pode chamar de uma vida da gente Porque na rima, sorri na sentença Toma com isso, meu mano, meu pessoal Agora, rimando, cê tá no limite Toma cuidado, eu que sou feito Eu que remato, ó, que desce Então, cê não entendeu? Meu mano, agora eu vou ter o pé Toma cuidado, meu mano, cê tá vindo agora Agora eu vou ter ficado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Esse vídeo se passei ... me sinto um bem ... não, pra ser valer Meu mano, agora já é feio aqui Já mostro como faz Entendi meu mano, rimando Bom, hoje sim, não sou nada Falaram das coisas que cê não sabe Por isso que agora na partida jogo grave Só se me cuidao, que resiste a gravidade Enquanto eu faço a rima com certa sonoridade Isso é diferente, por isso que agora Isso que é... ... ativa que eu vou e na ter se Falaram o que você não sabe E também me falaram isso e eu procurei saber Então isso que é diferença Isso que é dito eu faço com esse sequência Mas o Leonardo de Caprio Acho que eu não quero dar 20 Mas o que é esse cara? Mano, eu tô na pista Ele é renascentista Só que o Pan Real nasceu da treva Do cientista Então calma lá Então na verdade no instrumento Mas eu quero ficar longe Porque você também canta Eu quanto a Suzy esse jogo Falaram que você não era bom O beat tá ali que você tá lá Treine mais um pouco Só que meu Mano, eu faço aqui Nessa parada Você sabe que essa porra Mano, você fica cego Você não é um gênio Seu comédia Tá confundindo com seu ego Então tipo assim eu falo Calma precoce Mais uma vez Eu te mando aqui com calma Mano, com a alma Aqui tá um jogo Que tá um jogo de cabelo Agora eu vou te fazer De meu mano Se liga Rimano Você é snob Você copia Agora se liga Cuidado pra você Não sair da camisa Nove Então Perceba meu mano Que eu sinto agora Até o seu grupo Porque você não é amada Sem ele Por isso que você perde Sempre estão juntos Não é questão de genialidade Por isso Agora do rap Eu sou replético Isso que é necessidade Que eu completo Então Toma cuidado Que eu estou certo E genialidade É prepotente Eu sou potente Com completo Esse cara fala Fala Ele fala 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 Relax Na verdade Mano Vai ver o Pax Esse cara fala Fala Chega na batalha Mas calma Não mate o que esse cara Na batida Deu ouro o parceiro Agora Você tá na fota Na verdade Mano Não é precoce É que você apanhou Na batalha Não mata o preco Gosta Eu não vou sair Nessa porra Mano Você sabe Que o seu pistale Nunca me incomodou É É que esse cara Invejoso Eu nunca vou sair Logo você Que nunca entrou Tipo assim Meu mano Você sabe Que agora Pistale Mano Você sabe Que você tá No caminho Faço minha trajetória Estou no caminho Sem mim O Spotify O Spotify O bell Boa!